A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir Um reino de isolamento e a rainha está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter, bem que eu tem o pé Não podem vir, não podem ver, sinta boa, menina deve ser Encobrir, não sentir, nunca saberão Mas agora vou Livre estou, livre estou, não posso mais segurar Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar Não me importa o que vou falar Tempestade vem De longe tudo muda, parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar os meus limites fortes A liberdade veio enfim pra mim Livre estou, livre estou com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou não vão me ver chorar Aqui estou eu E vou visitar Tempestade vem O meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma flui pra tarde gelo em profusão O pensamento se transforma em freestyle Não vou me arrepender do que ficou pra trás Eu estou, eu estou, o homem só pode levantar Eu estou, eu estou, já é tempo de mudar Aqui estou, eu estou, já é tempo de mudar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar O frio não vai mesmo O frio não vai mesmo